A Prefeitura de Londrina e o Instituto Federal do Paraná abriram um projeto piloto sobre direitos humanos da mulher e violência doméstica. Secretária, o que é esse projeto? Esse projeto é a formalização de uma parceria que já vem sendo realizada entre o Centro de Referência de Atendimento à Mulher e o Instituto Federal do Paraná, principalmente com os alunos dos cursos de enfermagem, masoterapia. Qual é o nosso objetivo? Auxiliar na formação humana desses estudantes para que eles reconheçam as formas de violência, onde essa mulher pode procurar ajuda, resumidamente, a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Secretária, e esse tipo de atendimento faz total diferença? Sem dúvidas. Nós temos que pensar que esses serviços de saúde vão ser muitas vezes a porta de entrada da mulher vítima de violência doméstica. E esses profissionais encaminharão para um serviço correto para que ela consiga romper e superar o ciclo da violência? Ontem mesmo nós fizemos uma matéria referente a uma mulher que foi agredida ali na região próxima à Avenida Bandeirantes. Ela foi agredida pelo ex-companheiro e foi socorrida pelo SEAT. Se tivesse uma pessoa ali, talvez faria diferença, os enfermeiros, socorristas também acompanhando, porque não só a agressão física, ela também relatou que já havia sofrido várias agressões verbais, psicológicas. Sim, é fundamental que esses profissionais de saúde reconheçam as formas de violência, principalmente quando a mulher procura, apesar de não ter marcas físicas, marcas aparentes de agressão, mas que ela procura reiteradamente os serviços de saúde, que percebam que pode ser caso de violência doméstica, encaminhem para o centro de referência de atendimento a mulher, onde ela terá todo o atendimento psicossocial e orientação jurídica para que ela consiga romper esse ciclo. O projeto então veio para somar? Com certeza, o CAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, estará no Instituto Federal do Paraná dando aulas aos estudantes para a formação cidadã.